Sim! Estou de volta com o programa Rig on Fire. Feliz 2016 a todos, primeiro programa do ano. Vamos sentar na ponta do cano. Puta que bosta. Não, primeiro programa do ano. Já começamos o ano meio merda, perdemos aí Leme Kill Mister, David Bowie. Isso é muito triste, mas estou aqui de volta para provar que a vida continua e nada melhor para começar o ano com um FEC. O que é um FEC, malditos ignorantes? Frequent Ask Questions, que significa perguntas mais frequentes. Eu selecionei cinco perguntas de vocês, que são assim, tipo, insistentemente elas acontecem direto. Como fica difícil de responder absolutamente todas as perguntas, a gente fez o seguinte, escolhe as perguntas, a gente escolhe as perguntas, o que eu faço? Eu escolho as perguntas mais frequentes, perguntas que a maioria das pessoas fazem. Então temos aqui hoje, a primeira pergunta, vamos a ela, é do CSS Natsu. Fala Silas, mais um ótimo vídeo. Uma pergunta, agora você está fisicamente menos acessível aos seus fãs do Brasil. Você já pensou em fazer um curso de setup online? Algo que fosse semelhante ao curso que você ministrava no IGT? Veja bem o Natsu, Kikatsu é Natsu, não sei que nome é esse. Bom, enfim. Ô Natsu, o lance é o seguinte, e todos vocês que perguntam isso. Sim, é possível, já havia planejado fazer isso. Mas qual que é o problema? O problema é o seguinte, eu estou vivendo nos Estados Unidos, a minha realidade econômica é completamente diferente. Se eu tiver que cobrar esse preço, que vale a pena pra mim, em dólar, como o dólar está um absurdo no Brasil, ficaria inviável pra vocês pagarem. Então, como eu não quero ser deselegante, desagradável e dar um preço absurdo, e as pessoas podem interpretar mal, não porque eu estou cobrando um absurdo, porque o dólar está um absurdo no Brasil, eu vou procurar alternativas econômicas pra acomodar isso, de repente fazer uma coisa Skype pra várias pessoas ao mesmo tempo, pra que esse custo caia. Mas sim, isso é um projeto, isso está na minha agenda pra ser executado, está na fila. Eu não sei quando, preciso ser sincero. Mas é uma promessa que talvez esse ano se concretize. Ou algo parecido com isso. Estou planejando. É uma coisa bem delicada por causa do momento que o Brasil está passando. Só pra dar uma ideia aí, mais ou menos, pra mim é extremamente complicado, por exemplo, todo o dinheiro que é feito na loja Rig on Fire, que já não é muita coisa, é extremamente complicado passar pra cá, porque se ele vem pra cá, ele vira nada. Então, eu sou um artista, sou brasileiro, tenho business aí, mas a economia ruim aí afeta o meu lado aqui, porque eu preciso transformar em dólar. E se eu transformo em dólar, não vira nada. Enfim, chega de mimimi, vamos para outra pergunta. É o Daniel Guimarães. Silas, me desculpe pela minha ignorância, mas as LTD e as ESP são parceiras? São empresas diferentes? Do mesmo dono? O que é? Fiquei meio confuso depois de ver esse vídeo. Daniel Guimarães. O lance é o seguinte, a ESP e a LTD são da mesma empresa. O que acontece? A LTD é uma guitarra mais acessível, mas é mais acessível na acepção da palavra, não significa que é uma linha B. A ESP, elas são feitas ou nos Estados Unidos ou no Japão. E como a mão de obra nesses dois lugares é muito mais cara, eles acabam priorizando por fazer instrumentos mais rebuscados com acabamento mais frescuras, vamos dizer assim. Isso não significa, eles não têm uma postura, como algumas outras marcas, de fazer uma submarca. A LTD, definitivamente, na minha opinião, não é uma submarca. Por exemplo, no caso da minha LTD M1000, é uma guitarra de corpo de Alder, o braço de Maple, o traste jumbo, captadores MG, e a única coisa um pouco mais barata é a Floyd Rose, que não é original. Ela é coreana, ela não é alemã. O resto, ela é top, como todas as outras guitarras, tanto é que ela é uma guitarra Deluxe Edition. Então, assim, e ela custa mil dólares aqui. Só que o que acontece? As ESP, elas são todas acima desse preço. Então, fica inviável. Por isso que eles fizeram a LTD. Não é uma submarca, é uma segunda linha mais acessível, diferente, por exemplo, da Squire da Fender, que é um puta lixo feito na China, entendeu? É completamente diferente. A filosofia por trás das LTDs são diferentes. Basta você entrar no site deles, enfim. E, basicamente, as LTDs são feitas na Coreia. Gabriel Franco. Gabriel Franco pergunta. Silas, você disse que gostava mais de captadores ativos. Tá pensando em mudar os captadores das LTDs ou tá curtindo os ativos? Por que da escolha? Valeu. Muitas pessoas têm, porque eu já falei que eu prefiro, eu sempre disse que eu prefiro captadores passivos. E muita gente, muita gente tem me perguntado se eu me vendi, por que eu sou duas caras, e por que eu estou usando captadores ativos, sendo que eu gostava dos passivos, porque eu sou um vendido, um maldito. Não, não é isso. Eu prefiro ainda os passivos. Sem sombra de dúvida, eu prefiro os passivos. Mas, o que acontece? Sendo extremamente sincero, eu recebi uma guitarra DSP, que é a LTD M1000, com captadores ativos. E eu resolvi experimentar e dar uma segunda chance. O fato é, se você me perguntar se eu prefiro ainda, se eu mudei, se eu comprei a ideia dos passivos, eu diria que não. Mas eu já disse isso no passado. Para algumas coisas, os ativos são muito legais. Por exemplo, eu adoro tocar riffs de metal moderno em captadores ativos. eles são muito diferentes e muito mais afiados. Dependendo da pegada, eu prefiro muito mais assim, mesmo ainda para riffs mais pesados, eu ainda prefiro os passivos. Eu já pensei várias vezes em trocar os captadores, inclusive. Mas o que acontece? Quando você começa a tocar, que nem eu fui fazer a turnê na China, com guitarra e captador ativo, eu fiz numa boa. Não teve grandes problemas. Eu sinto algumas diferenças, mas são assim. Uma vez eu ouvi uma pessoa falou o seguinte, um instrumentista bom toca com qualquer coisa. Isso não é lá muito verdade, mas existe um quê de verdade dentro dessa frase. O que acontece é o seguinte, a gente é muito fresco em um determinado ponto. Entendeu? Então a gente fica muito rebuscado. Então eu penso comigo, se fulano, beltrano e ciclano, que são profissionais, tocam um captador ativo, o que me impede de tocar com um captador ativo? Tem grandes artistas que eu admiro que tocam um captador ativo e tem um som de guitarra matador. Mas o que acontece? Eu ainda, para responder a pergunta, prefiro os passivos. Muito provavelmente eu vou trocar, mas eu não morro e não faz uma diferença assim tão brutal que chega a me atrapalhar na minha performance. É simplesmente uma questão de sabor final e obviamente que eu preciso dar uma shapeada na equalização de novo, dos pedais, do ampli, etc. Mas via de regra funciona tão bem quanto. E sei lá, aí você tem a vantagem de ter menos a impedância ser menor. Então você tem, você sofre menos com o lance da perda de sinal, cabos longos, etc. Mas, eu acho que eu respondi a pergunta, né? Se você me perguntar, eu prefiro ficar com os passivos no final da história. Mas, é, não cheguei a mudar de opinião, mas eu me adaptei um pouco. Fato. A próxima pergunta é do Marvin Sansil. Silas, passa quais foram as regulagens do BB Preamp, pois pelo vídeo não dá pra perceber bem. Abraço virtual e sucesso sempre. Marvin Sansil, por que que você não foi no Rock in Rio? O Marvin, o lance é o seguinte, o Marvin está perguntando sobre o vídeo do OCD que eu uso o BB Preamp como boost em cima do OCD. Basicamente, a regulagem é a seguinte. Vamos lá. O ganho em que eu acho que dá pra ver aí. O ganho em o que que é isso? 11 horas. O ganho 11 horas. O volume o volume em uma ou duas horas. Cuidado com o volume do BB Preamp porque ele é muito agressivo e muito, a saída do BB Preamp é absurda. Entendeu? Se você precisar de mais ganho, é claro, mas dentro dessa regulagem que ele está perguntando foi o que eu usei. Eu uso o Grave um pouco menos de Grave tipo em 11 horas e o agudo em meio dia ou talvez um pouco menos. Essa é a regulagem do BB Preamp. A última pergunta é do Vinícius Coelho. Aquele que dá bunda na frente do espelho. O Vinícius Coelho pergunta Silas, quando você vem fazer show em São Paulo? Com a essa história bem complicada o que aconteceu? Por causa da situação do Brasil eu já tive que adiar minha viagem para o Brasil duas vezes. não vai acontecer a terceira muito provavelmente com 95% de certeza em junho estarei no Brasil. Próximo programa muito provavelmente eu vou dar notícias sobre esse assunto com datas e com dicas de quem quiser contratar o workshop qualquer coisa desse tipo em qualquer outra cidade do Brasil que eu vou estar em junho. Se alguém tiver necessidade de entrar em contato comigo vai no meu site que está aqui vou deixar na descrição do programa que é o www.silacf.com.br vai no meu site vai lá em contatos e manda um e-mail para mim falando quero fazer um workshop com você ou sei lá um show na cidade X e a gente conversa pelo lance de infraestrutura caixinha etc enfim é isso aí gente gostaria de agradecer todos vocês pelo ano de 2015 e 2016 continuaremos aqui comendo japonês e acho que é isso aí cara se inscreva no canal aqui ó Sila CF Sila CF se inscreva no canal se você se inscrever no canal isso é muito bom deixa se você quer dar uma força no programa se você puder deixar o seu like aí é a maneira mais legal de você divulgar o vídeo de dar uma força para que o canal cresça porque se você se beneficia dessa troca eu gostaria que você desse uma força se você quer dar mais uma força apesar daquela história do dólar que eu falei mas aqui está loja regonfire.com.br lá tem CDs camisetas DVDs do Silas Fernandes infelizmente essa loja no Brasil se eu preciso transferir o dinheiro para cá ele não vira nada porque o dólar está um absurdo gente muito obrigado semana que vem estamos de volta com mais novidades fui fui do Silas Fernandes